Moraes Alô Alô Lula, deixa eu te falar uma coisa Seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel Para a gente ter ele e só o uso em caso de necessidade Que é o termo de posse Tá? Tá bom, tá bom Só isso, você espera aí que ele está indo aí Tá bom, fica aguardando Tá? Tá bom Tchau Tchau, querida Alô Senhor ministro Moraes, eu sou o Gilberto Eu sou o Gilberto, tudo bom? Sim, senhor Eu vou passar a presença, tá? Só um minuto Alô Que dia, cara Que dia de loucura Escuta Eu fui encarregado de passar o recado para você E ela está esperando você Hum Não quer ligar por receio de problemas Não, já falei agora Já falei com o Galego Ah, ótimo E eu vou amanhã para Brasília Mas estou dizendo que eu vou na quarta-feira Não estou dizendo que eu vou amanhã Isso Isso Faz isso Tá bom E ainda para vir eu te vejo Tá bom Você viu hoje no Aragão? Sim, eu vi É Boa Boa gente Boa gente Tá ótimo Vamos Tudo que o Marinho É Curso tem Precisa ter Ele é duro pra caralho Conheço bem Boa gente Tá ótimo Nós trabalhamos muito hoje por aqui, tá? Depois eu te falo Bom, querido Tá bom Um abraço Boa viagem Tchau 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 E aí Obrigado.